Há um lugar em minha casa, se você quiser Só não repare na bagunça do meu coração Já faz um tempo que também não moro mais em Então ouvi você bater na porta e quis abrir Não se incomode em ficar, eu preciso de alguém Porque é tão grande o vazio do meu coração Vem morar, pode mudar o que quiser Vem fazer o que ninguém já fez por mim Traga tudo que é teu, pois tem lugar Que eu seja a sua casa, seu altar Eu quero ser o seu filho, seu amigo, a casa é sua Pode entrar, eu abro a porta para receber você Que cada campo vazio pode reencher Com tudo que tem de melhor Eu quero ser amigo seu Eu quero ser o seu lugar Mora em mim Oh, mora em mim, Pai Mora em mim, Pai Fica, Senhor, fica Não se incomode em ficar, eu preciso de alguém Porque é tão grande o vazio do meu coração Vem morar, pode mudar o que quiser Vem fazer o que ninguém já fez por mim E traga tudo que é teu, pois tem lugar Que eu seja a sua casa, seu altar Eu quero ser o seu filho, seu amigo, a casa é sua Pode entrar, eu abro a porta para receber você E cada campo vazio pode preencher Com tudo que tem de melhor Eu quero ser amigo seu Eu quero ser o seu lugar Eu quero ser o seu filho, seu amigo, a casa é sua Pode entrar, eu abro a porta para receber você E cada campo vazio pode preencher Com tudo que tem de melhor Eu quero ser amigo seu Eu quero ser o seu lugar Eu quero ser o seu filho, seu amigo, a casa é sua Pode entrar, eu abro a porta para receber você Eu quero ser você E cada campo vazio pode preencher Com tudo que tem de melhor Eu quero ser amigo seu Eu quero ser o seu lugar Eu quero ser o seu filho, seu amigo, a casa é sua Pode entrar, eu abro a porta para receber você E cada campo vazio pode preencher Com tudo que tem de melhor Eu quero ser amigo seu Eu quero ser o seu lugar Seu lugar Morra em mim Morra em mim Morra em mim, Pai Morra em mim, Pai Morra em mim, Pai Pode entrar Eu abro a porta Para receber você E cada canto vazio Pode preencher Com tudo que Abraça o Espírito Santo assim, ó Ele tá chegando Ele tá entrando na sua casa Você tá convidando ele Ele tá entrando com tudo Abraça, abraça Vai, diz pra ele Eu quero ser o seu filho Abraça o Espírito Seu amigo, a casa sua Pode entrar Eu abro a porta Para receber você Preenche tudo, Pai Preenche tudo E cada canto vazio Pode preencher Com tudo que Tem de melhor Eu quero ser Amigo seu Eu quero ser O seu lugar Eu quero ser O seu filho Seu amigo A casa sua Pode entrar Eu abro a porta Volta para receber você E cada canto vazio Pode preencher Com tudo que Tem de melhor Eu quero ser Amigo seu Eu quero ser O seu lugar Moro em mim Moro em mim